Olá pessoal, eu sou o Mario Black e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazerem flexão de braço. Essa aula de hoje é para iniciantes, quem nunca fez ou até mesmo as pessoas que fazem e executam errado, de uma forma errada, a ponto de prejudicar principalmente as articulações dos ombros e não trabalhar o que é o objetivo, que é o peitoral. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar. Estou com essa caneta aqui, gente, que é para explicar a vocês melhor, tá? Os joelhos e as mãos, de uma forma que esteja bem retinho aqui, tanto os joelhos como as mãos. Esses joelhos são próximos demais, então o que eu vou fazer? Vou colocar ele lá atrás e esse aqui também. Aí as mãos vão ficar muito para frente, então vou fazer isso aqui, né? Então está errado, vou fazer muito fechado também. Então, qual é o ideal? Vou trazê-lo para baixo da minha dos ombros, tá? As pernas lá para trás. O nosso corpo tem que estar de uma forma, imagine um avião decolando, ele vai fazer isso aqui, né? Sua mão tem que estar reta e ó, tá? Como se fosse um avião decolando, nada de bumbum para cima, senão vocês vão ficar assim, ó. Certo? Então, deita, relaxa aqui, ó. Contraia o abdômen, tá? Agora o que vocês vão fazer, ó? As mãos estão aqui, ótimo. Vocês vão fazer o quê? Vão pegar a caneta, marca a ponta do dedo, o maior dedo que vocês têm aí, tá? E aí vão colocar as mãos em cima, tá? Aqui, ó. Em cima, tá? Das marcas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar um palmo de onde elas estão. Por quê? Porque vai estar muito fechado, não vai trabalhar o peitoral, tá? Então, ó. Eu vou pegar meu polegar, vou montar um palmo para fora e vou colocar aqui. Daqui de onde está, ó. Um palmo para fora. Pim, vou colocar aqui. E aí eu vou tentar sobre os braços, ó. Ó o meu pé lá atrás, cruzado, ó. A gente vai deixar assim, largadão, cruza eles e vai ser até melhor na hora da execução. Os cotovelos, eles vão para fora e não para trás, como muitos fazem, ó. Isso aqui prejudica os ombros, gente. Até mesmo de ver o pessoal fazendo isso aqui, tá? Então, ó. Abra os cotovelos, lá fora. Então, ó. Vocês podem encostar lá no chão, não tem problema. O que vocês não podem fazer é descansar lá no chão, ó. Relaxar os ombros, relaxar o peitoral e subir de novo. Então, pode até encostar. Contrair o abdômen. Essa é a forma ideal de estar trabalhando os peitorais e não prejudicar as articulações. Dos ombros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou gravar também um no estágio mais avançado. Seria com os pés lá atrás, tá? Um abraço. Até a próxima e fui!